Olá, olá meus amigos! Aqui está a bruxa Cristina do canal Perfumes Chenow. Dessa vez essa bruxa veio trazer para vocês, nesse Halloween, uma maquiagem de bruxa que, segundo muitos, nem precisava, uma peruca loira de bruxa, a Marini Monro, e o meu chapéu de bruxa, que é este aqui, mas a câmera não está focando. Vamos ver se eu consigo. Sim, agora sim. É o meu chapéu de bruxa. Agora, faz tempo que eu não apareço no canal, me equipei bastante para fazer este vídeo para vocês. O vídeo do Halloween. Prestem atenção na minha tatuagem com uma aranha. Aqui atrás são as teias de aranha, no meu castelo perfumado, o castelo Cristina Perfumes Chenow. Coloquei unhas postiças, estiletos, coloquei luvas, sexy luvas e uma roupa também um pouquinho mais sexy do que vocês estão acostumados a ver no meu canal. Mas o tema não é a minha sexualidade ou a minha sensualidade. O tema é Halloween e mostrar quais perfumes eu indico para usar no Halloween. Eu tenho uma novidade a mostrar a vocês, que é super a cara do Halloween, que é essa corujona aqui, linda de morrer. Um dupe, ou seja, um contratipo, eu acho que do L'Avi É Bela. O L'Avi É Bela é um perfume que é muito contratipado. E essa corujinha, eu creio que seja um contratipo do L'Avi É Bela. Ela veio em uma caixa muito linda, que é esta caixa aqui. E o nome dela é... A bruxa é cega, precisa de óculos para ler. Então, eu pegarei meu óculos para ler o nome da coruja. King of the Night. Uau! Como todo mundo sabe, a coruja é conhecida como a Rainha da Noite. Então, o nosso perfuminho aqui da corujinha chama-se King of the Night e quer contratipar L'Avi É Bela, na minha opinião. Pode ser que outras pessoas que tenham experimentado The King of the Night tenham uma opinião diferente. Um outro perfume que eu acho também a cara do Halloween vira uma cobra, meu anel de cobra é este aqui da Maison Givenchy que é o Angel ou Demon. É um perfume maravilhoso, perfume viciante e que também é a cara do Halloween. A cara do Dia das Bruxas. Outro que eu indico é a caveirinha da marca Polis. Essa caveirinha tem coco na sua fórmula e é também a cara do Halloween. Inclusive, essa caveirinha tem esta flor sempre na cabeça mas como todo tempo que eu vou abrir o frasco ela cai e atrapalha, eu tiro ela da jogada. E o quarto e último perfume indicado pela Bruxa Cristina que está nesse momento no seu castelo cheiroso e perfumado Cristina's Perfume Chino é um da Casa de Oro que é o Hypnotic Poison também muito conhecido como HP ou HP Hypnotic Poison essa maçã envenenada da Bruxa eu indico como quarto perfume indicado para o seu Halloween e para terminar vou brindar com vocês gostaria de dizer que esta luva ela vem até aqui o braço não é? na luva comprida e eu comprei ela na Shi Yin estou tomando aqui a minha a minha poção mágica olhem só a minha poção mágica tem este lobo feroz na lata e quando der meia noite essa poção estará fazendo efeito e esta Bruxa virará também uma loba feroz Amigos espero que tenham gostado do meu vídeo especialmente feito para vocês para este Halloween me caracterizei de Bruxa para alegrar o sábado de vocês e para a gente poder rir um pouco porque rir é o melhor remédio fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo bye bye